Você já conhece a Rometal, não é verdade? E o Línea, o sistema que valoriza o design do seu móvel? Eu sou Vinícius Murilo e começa agora a websérie RedSim. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma websérie da RedSim. E hoje nós vamos falar de Rometal, uma empresa que desenvolve sistemas deslizantes, perfis e muito mais, não é verdade? Bem, hoje nós vamos falar de um sistema chamado Línea. É o sistema que valoriza o design do teu móvel, exatamente. Pra você que já usou algum sistema deslizante da Rometal de sobrepor, aquele suspenso, um exemplo, o Dominus, sabe? Muito bem, o Dominus é um sistema suspenso, ok? Ele é apoiado na parte superior do teu móvel. Agora, e quando você pega um armário com estrutura um pouco menor, armários aéreos, qual é a solução? Daí então nasceu o Línea. Exatamente, é um sistema deslizante de sobrepor, suspenso para móveis pequenos, onde valoriza o design do móvel. Vamos conhecer um pouquinho a fundo as características desse sistema Línea? Bem, ele põe três pilares básicos. A questão de segurança, de amortecimento e a de instalação. Tudo muito simples. Na questão de segurança, você consegue regular a porta pra que ela não descarrilhe. Na questão de amortecimento, ela possui amortecimento pra ambos os lados. Um sistema super suave e silencioso. E a instalação é muito simples, porque é de sobrepor. Você não precisa fazer nenhum tipo de usinagem, ok? O sistema Línea, pessoal, ele tem duas versões. A versão painel e de duas portas. Só se você reparar bem, nós temos aí do lado esquerdo do teu vídeo, nós temos um banheiro, na qual aquele armário onde tem o espelho, possui o sistema Línea na versão painel, dando a alusão que aquela placa de espelho está suspensa, né? E aí você tem toda a parte interna do armário pra armazenar os objetos. Já no lado direito, nós temos uma imagem de uma cozinha com duas portas aéreas. Perceba o seguinte, pessoal. Naquela imagem da cozinha, você tá vendo que a porta tá passando um pouquinho da caixa, permitindo, assim, que você use essa parte para colocar iluminação. Hoje em dia, você colocar iluminação na parte aérea, né, pro teto, pro balcão, é muito importante e o cliente gosta disso. O sistema Línea permite que você esconda toda a parte de fiação, deixando, assim, a iluminação oculta e indireta sobre o móvel. Não é uma sacada bem interessante que a Rometal desenvolveu através do Línea? Bem, a parte de trilhos, galera, pode ser trilhos unitários, né, ou duplos, tanto de embutir quanto de sobrepor. Para aqueles de embutir, você tem que fazer uma pequena usinagem. E pro do sobrepor, simplesmente é só encaixar por cima do chapéu e por baixo da base do armário. Vamos ver algumas outras especificações? No caso dos amortecedores, esse sistema, ele suporta até 30 quilos de peso. Então, veja, quando você, toda vez, isso é regra básica, galera, toda vez que você for trabalhar com o sistema deslizante da Rometal, você tem que calcular o peso da porta. Por quê? O peso da porta vai dizer pra você que sistema mais adequado. E também, alguns sistemas da Rometal possuem quantidades de pressão diferentes de um amortecedor pro outro, como o exemplo, o Línea. No caso, a gente tem três tipos de gatilho. Você consegue diferenciar essa pressão do amortecedor pelo gatilho. Quando você encontrar ele na cor azul, as portas vai até 10 quilos. Quando for o gatilho branco, vai ser acima de 10 até 20 quilos. E se for cinza, acima de 20 quilos e até 30 quilos. Isso é importante pro funcionamento correto na hora do amortecimento da porta, ok? Vamos conhecer mais um pouquinho? A questão aí das larguras mínimas e alturas máximas. Então, dentro da medida que você for executar do teu armário, a largura mínima de porta não pode ser inferior a 50. Ou seja, você tem que fazer a largura de porta acima de 50 centímetros. E a altura, Vinícius? 1,20 m no máximo. Respeitando essas larguras mínimas e alturas máximas, você consegue desenvolver um gabinete aéreo com sistema Línea sem problema nenhum. E o cliente vai adorar. Pra você entender um pouco melhor o funcionamento deste produto, vamos ver um vídeo? Roda aí, galera! A Rometal apresenta o sistema deslizante suspenso Línea, indicado para aéreos de pequeno porte com uma ou duas portas. O sistema Línea é compacto e elegante, pois preserva o design do móvel escondendo sua caixa estrutural. A instalação é simples e fácil. Pode ser montado em portas de madeira ou alumínio e dispensa qualquer tipo de usinagem nas portas. Possui amortecedores embutidos, compatíveis com os três modelos de trilhos disponíveis. O sistema possui carros com regulagens para evitar que a porta descarrilhe e amortecedores eficientes que garantem um fechamento suave e silencioso das portas. Sistema deslizante Línea. Compacto e valoriza o design do móvel. Conheça mais sobre esse produto em nossas plataformas digitais. Você viu aí, pessoal, que o sistema de instalação é muito simples, porque não envolve usinagem dos carros, né? E pode ser instalado também em perfil de alumínio, facilitando assim ainda mais a diversidade de materiais que você pode usar na confecção do armário. Tenho certeza absoluta que você conhecendo este vídeo com o Línea vai usar no seu próximo cliente esta solução. Inscreva-se no canal, ative o sininho, dê o seu like e acompanhe novas webséries da Rede Sim envolvendo a maravilha da Rometal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho